A minha relação com a arte de viver começou em 2009. Eu fui fazer um curso de yoga por volta de abril de 2009. Isso foi um evento que eu fiz um curso, achei aquilo minimamente legal, achei aquele ambiente todo meio esquisito e falei, ok. O motivo que me trouxe aqui, que foi eventualmente ter um relacionamento melhor com a minha namorada, estava ali. Depois disso, a minha relação com a pessoa que eu estava namorando terminou. E em setembro desse ano, enquanto eu também estava fazendo o curso do GAI, eu estava num período entre a graduação e a pós-graduação, eu estava num período, vamos chamar assim, sabático, eu fui fazer o curso da arte de ver, que naquela época se chamava, pelo menos o que eu fiz, chamava Yes Plus, que era o curso onde eu fiz o meu primeiro estudar chancria e tal. Aí, durante o curso, eu achei uma outra coisa interessante, achei um monte de coisa assim, estapafurda e absurda, mas duas coisas me chamaram a atenção. Me chamaram a atenção as músicas que tocavam no final, os Bajans, que foi o que mais me chamou a atenção. E também me chamou a atenção o que eu senti durante o efeito da chancria, da primeira e segunda vez que eu fiz. Por algumas cargas d'água, eu sentia que dentro de mim tinha alguma coisa ali dentro da arte de ver que era meaningful, que tinha valor, ainda que eu, assim, xingasse, detestasse bastante o formato emplastificado, ou qualquer coisa, como aquele curso naquele momento me parecia. Aí, aconteceu de eu ir fazer o curso de culinária da arte de ver, e muito da minha vida de Ayurveda meio que ter acontecido por conta disso. E acabou que eu me envolvi com uma das pessoas do curso, etc. E acabei namorando ela e acabei, digamos, botando a minha vida. O tanto de cabeça para baixo, cabeça para cima, para o lado, para a esquerda e para a direita. Foi um processo bastante intenso de chacoalhada emocional. E nesse período também, dentro da arte de ver, eu estava escrutando um treco chamado Astava Kragita, que até por coincidência, entre aspas, hoje está aqui porque eu estou reorganizando a minha bicicleta, a minha bicicleta, a minha biblioteca, que está aparecendo aqui no vídeo agora. O Astavraka, ele foi um, é um texto clássico dessa cultura. E, tá, vê se melhorou, está melhor? É porque eu fui pegar o negócio ali do lado. Aí, o Astavraka foi uma série de 33 vídeos lá, que é um dos cursos que eu fiz da arte de ver, que eu fiz, ah, eu acho que eu vi um gatinho. E, realmente, eu comecei a respeitar um pouco mais o valor do conhecimento espiritual que estava sendo apresentado ali. E que eu sempre achava aquilo de uma forma muito superficial, muito... Tinha alguma coisa que me incomodava ali. Aí, depois disso, nesses seis meses aí, que eu estava em relacionamento com essas pessoas, são os seis, oito meses que eu conheci no curso de culinária. Eu fui fazer um outro curso de meditação, e um retiro de silêncio e tal. E aí, teve o segundo milestone importante para mim, dentro da arte de ver, que foi um curso de meditação, o Sahaj Samad, e que aquilo fez um tum no meu sistema. Falei, hum, interessante. Aprendi, ou pelo menos tive uma experiência aqui, de saber como meditar sem estar nadando, sem estar exatamente correndo nas paineiras, no Aikido, qualquer coisa que seja. Entrar num estado mental mais equilibrado, só sentado, meditando, com um mantra lá e tal. Aquilo foi muito bom. Bom, aí, por várias razões pessoais que seja, a minha relação com a arte de ver, nesse ano de 2010, se hiperacelerou com a história de virar um instrutor da arte de ver. E aí, foi um ano, assim, altamente... Diego, eu devia te dar... Foi um negócio, assim, tipo, eu fazia 50 milhões de cursos, eu ainda estava no primeiro ano do mestrado da faculdade, aquilo dali estava dando bastante tempo para fazer outras coisas. E aí, no final do ano, eu não fui para o curso de formação, de uma certa forma, assim. Fico, hoje em dia, até feliz disso, ter ido desse caminho. O que me fez ir para o Peru, o que me fez, digamos assim, descolar um pouco do mundo da arte de ver e voltar em 2011 com uma outra postura em relação ao que eu estava vivendo da minha vida profissional, etc. Só que aí, nesse momento, eu comecei a fazer o meu curso de massoterapia de Ayurveda, que me levou a fazer o curso de Ayurveda como gay, etc. Que no final de 2011, 2012, teve a minha transformação do Tiago Economista em Tiago Namastê, mas durante esse ano de 2011, lá na arte de viver, eu comecei a fazer uns outros cursos, que eles chamam de cursos avançados, etc. E eu fiz o tal do curso do Blessing, que é um curso... Blessing é o curso chamado de bênçãos. Basicamente, você aprende a fazer, grosso modo, um reiki numa pessoa meio que express. Vamos colocar dessa forma. E aí, aquilo dali, eu acho que foi um momento muito decisivo dentro da minha vivência do Arte de Viver, onde eu comecei a sentir uma certa relação interna de carinho, de gratidão, de, por que não usar essa palavra, que é meio proibida, mas devoção, pelo menos na minha cabeça naquele momento, era quase um pecado usar uma palavra dessa. Por esse cara lá, Ravishankar, etc. Aí, aquilo deu um tilt no sistema. Depois daquilo, eu comecei a enxergar a Arte de Viver um pouco menos, através da Arte de Viver, e através mais da linhagem espiritual, que hoje em dia estava formatada, emplastificada, encadernada, etc. Dentro de um formato institucional, Art of Living, que naquela época ainda usava o nome Foundation, e teve o maior quebra-pau. Teve o evento do Astabra, que eu estava fazendo o Astabra, que a galera estava dizendo que eu não podia fazer o Astabra sem ser pessoa da Arte de Vê. Aí teve um momento, aí eu já não lembro se era 2012, 2013, que eu já tinha ido para a Índia, deve ser 2013, porque 2012 eu ainda não tinha ido. Fui para a Índia no final de 2012. 2013 rolou um quebra-pau, grande, onde eu levei uma dura, vamos colocar assim. Grandes amigos meus ali dentro. Pode fazer uma pergunta. Minha primeira viagem para a Índia foi no final de 2012, quando eu estava terminando o curso de capacitação, ou de formação de terapeuta ayurveda com rugueiro. Aí 2012, 2013 foi a minha primeira viagem para a Índia. Eu fui lá no Astro da Arte de Vê, etc. E dentro do Astro da Arte de Vê, que eu chamo de Jay Guru Land, de Disneyland, Jay Guru Land, aquilo dali, o tamanho da Arte de Vê no Brasil pareceu um tanto, digamos assim, ridículo, em termos da proporção que aquilo era na Índia, mas principalmente, a postura das pessoas da Arte de Vê na Índia me pareceu completamente diferente de um medo crônico que me parecia dominar a Arte de Vê, pelo menos no Rio de Janeiro. Em São Paulo eu não via tanto dessa forma. Mas, ok, isso é um detalhe menor. E aí eu comecei a ter essa ideia de que eu podia me relacionar mais com o Art of Living do que com o Arte de Viver. E aí eu comecei a estudar o material que eu comprei lá na loja, na biblioteca, etc. E falei, nossa, aqui tem um monte de coisa interessante para estudar. Que eu não preciso necessariamente ficar num filtro de um sistema de reprodução em massa, você tem que fazer o curso, tem que arranjar gente para fazer curso, não sei o que e tal. Coisa que eu olhava assim e falava, tem alguma coisa meio esquisita aqui. Então, quando eu voltei da Índia, eu fui na Índia cinco vezes, né? Eu acho que todas as vezes eu passei no Astro da Arte de Vê, fiz curso lá, fiz curso de bênção, fiz até o curso de puja, que é o curso de você fazer uma cerimônia, coisa que para mim era um negócio que em 2010, 2011, era tipo, cara, tira em mim daqui. Eu me lembro claramente. Em 2010, quando eu estava numa situação que teve esse tipo de, vamos dizer assim, missa, e eu, por conta do contexto, fui convidado para participar desse evento especial, eu falava, cara, mas nem pensar, eu não entro nessa sala nem que me paguem. E aí, depois de dois, três anos, eu estava na Índia para fazer o curso de aprender a fazer esse mesmo bagulho, que há um tempo atrás eu achava a coisa mais, tipo, surreal da existência. E aí, ao longo do tempo, eu fui cada vez mais desenvolvendo uma relação de admiração por um conhecimento que existe na Índia e que, para mim, o canal de verbalização dele é a Arte de Vê. Mas, principalmente, através de uma linhagem espiritual onde o Shri Shri Ravishankar faz parte, mas olhando menos para, digamos assim, a instituição e toda a parafernália, etc. E mais para, digamos assim, algumas coisas que ficavam na entrelias e, principalmente, principalmente depois daquele curso da bênçãos, que eu escutava mais a partir do meu coração como, digamos assim, uma mensagem interna do que eu estava aprendendo com o instrutor no curso de silêncio. Eu fui fazer, sei lá, já fiz mais de dez cursos de silêncio, que é alguma coisa considerável. E fui tendo uma vivência cada vez mais distante do corpo institucional da arte de viver no Brasil e cada vez mais próximo de um compromisso interno de divulgar essa cultura de uma forma que seja acessível para as outras pessoas. Coisa que, de alguma forma... O Ravishankar também é bastante criticado na Índia por ter, digamos assim, revelado os segredos milenares da cultura, etc. Mas, como você bem sabe, a gente já conversou antes, existem milhões de problemas na internet em relação a instrutores que falam coisas bem pesadas em relação à instituição da arte de viver, coisas bem pesadas que são faladas em relação ao próprio Ravishankar na Índia e no mundo, etc. Mas a ideia é o seguinte. Se dentro de você, você vê que algum conhecimento espiritual, seja através de um mestre espiritual A, indiano, B, ou ocidental C, etc. Aquilo te ajuda a esperar ser uma pessoa melhor. Aquele dali é um bom canal para você buscar ser uma pessoa melhor. E no meu caso, por mais que eu tenha xingado eternidades, eu que xinguei bastante, toda aquela organização, toda aquela formatação, toda aquela apresentação, etc. De fato, dentro de mim, existe uma conexão de admiração e respeito e reverência por essa pessoa que me trouxe algumas técnicas de práticas espirituais, seja através de mantra, seja através de meditação, seja através de cria, seja através do que for, que eu olho para aquilo e falo, nossa, sempre que eu paro e escuto isso, isso me ajuda a entrar mais em contato com o meu lugar interno. Isso me ajuda mais a ter uma visão um pouco mais humana da minha existência, um pouco mais, vamos colocar dessa forma, espiritual. E aí, ao longo do tempo, duas coisas que estavam andando mais ou menos juntos, que era a história do Ayurveda, que tinha começado meio que em 2010, e a história da arte de ver, que tinha começado meio que em 2009. Em algum momento, essas coisas se aproximaram e tentaram, de alguma forma, se transformar numa coisa só, que eu meio que quis ir lá para o curso de marma no Canadá, onde, hoje em dia, na arte de ver, tem um monte de curso de capacitação de marma no Brasil já, felizmente. Mas naquela época, aquilo ainda era um negócio que você tinha que pagar uma fortuna para ir para o Canadá, etc. E aí, acabou que, das pessoas que estavam fazendo o curso de formação com rugue comigo, três pessoas que meio que eu, digamos assim, vamos, 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 elas foram, eu não fui, deviam saber o que está fazendo, vamos nessa. E aí, cada vez mais ficou sendo separado. O Thiago Namastê, o YouTube, etc. E tal, Ayurveda, como uma coisa suficientemente independente, só que com, digamos assim, um aplicativo interno secreto, que é essa minha relação espiritual com a arte de ver. e, sei lá, dos meus dois mil vídeos que eu já tenho já no YouTube, esse é o dois mil e não sei quanto, porque a ideia é que, como você é uma pessoa muito íntima minha e eu posso falar essas coisas de uma maneira mais aberta, no geral, dentro do contexto de atendimento terapêutico, eu não posso falar esse tipo de coisa, não é que eu não possa, eu não me, eu não considero válido falar desse tipo de coisa, porque eu procuro fazer uma distinção e até talvez uma separação muito nítida entre o meu trabalho como terapeuta e a minha vivência como praticante espiritual. Várias pessoas que eu atendia, principalmente na época que eu atendia no Rio, fiziam acampamento terapêutico comigo e começavam a fazer os cursos da arte de ver, mas não era todo mundo que eu indicava. Tinha pessoa que eu indicava outros grupos espirituais, que eu conhecia da Nanda Marga, do Prem Baba, do Maharishi, porque a ideia é que cada um tem o seu caminho espiritual e não tem um caminho espiritual mais certo para todo mundo. Algumas dessas pessoas já viraram instrutores, coisas que eu acho que é muito bom, mas o ponto é que eu consegui, depois de um determinado tempo, achar um lugar onde o Tiago interno, com a prática espiritual dele, está satisfeito com o caminho espiritual que está fazendo sentido para ele, e ao mesmo tempo o Tiago Namastê não precisa ficar diretamente atrelado a essa linha espiritual especificamente. Quem sabe, quem conhece, quem sabe o que significa a simbologia do Diego Rudeville, ele fala, opa, ele não sabe o que é aquilo, mas é uma coisa muito sutil, é só, digamos assim, uma nota no meio da sinfonia. Entendeu? E aí